Boa tarde a todos. Quero manifestar o desejo em nome da Comissão de Direitos Fundamentais, especificamente o grupo de trabalho que trata sobre os direitos da pessoa idosa, manifestar a nossa satisfação em ter tantos colegas e tantos convidados também que não são do Ministério Público participar desse evento. Evidentemente, nós temos hoje uma preocupação muito maior. O Ministério Público, como todos nós sabemos, e isso serve apenas para aqueles que não são da instituição, nós temos desde lá, em 1994, com a Política Nacional do Idoso, atribuições muito incisivas e muito vivas no que diz respeito à defesa dos direitos da pessoa idosa. Posteriormente, nós tivemos, com a adição do Estatuto do Idoso, fortalecimento, digamos assim, porque veio ele a reinstalar algumas dessas atribuições que, inclusive, foram vetadas lá na Lei da Política Nacional do Idoso. Evidentemente que todos nós temos essa preocupação e temos alguma experiência. Me permita dizer que eu estou apenas há 19 anos nessa área. passei desde 2003 até 2013 com a titularidade da Promotoria Defesa dos Direitos do Idoso aqui na capital e, anteriormente, já tinha passado por outras coordenações de centro de apoio, de equipe especializada. Então, isso nos traz uma certa experiência. E, apesar de tudo, o que mais nos veio agora alertar é que nós precisamos, evidentemente, termos um olhar, apesar de já termos essa obrigação, ressalto, mas é uma obrigação mais inerente que veio nos mostrar foi essa pandemia, porque todos nós sabemos da vulnerabilidade e isso mais afeta, falará a colega Melissa e falará também a doutora Carla, com muito mais propriedade. Mas nós começamos a ver que, apesar de termos alguns trabalhos, alguns direcionamentos, algumas preocupações, elas vieram à tona, à necessidade de nós termos mais. Temos mais porque, como todos sabemos, essa população vive hoje uma situação de extrema vulnerabilidade, apesar de ela já ser uma população vulnerável. Mas é porque a pandemia veio trazer toda essa situação. Os dados estão aí nos preocupar. Em alguns lugares, nós tivemos a felicidade, isso sim, de termos um número menor de óbitos de pessoas idosas, mas isso não nos tira a preocupação. E, por conta disso, além da experiência, me perdoa o pecado da repetição, que trará a colega Melissa e que trará também a professora Carla, cabe a nós fazermos um exame de consciência e, efetivamente, deveremos ter, a partir de agora, uma visão totalmente diferente sobre essa população. As experiências serão muitas, com certeza, e temos absoluto convencimento de que todos nós teremos, hoje, com a fala dessas duas, expertos nos assuntos, nós teremos um aprofundamento em nossos conhecimentos que serão, com certeza, muito mais suporte, muito mais alicerce para que, num futuro bem próximo, nós tenhamos uma mudança de aspecto. Essa nossa luta, principalmente do Ministério Público, nesse enfrentamento, vamos dizer assim, porque, depois da pandemia, nós continuamos com as nossas atribuições. E, como a minha participação, efetivamente, é só de uma articulação, eu quero, mais uma vez, agradecer as presenças de todos e, logicamente, antes de passarmos a palavra à colega Melissa, nós queremos abrir o espaço para que o Daniel, o nosso mentor na CDDF, no GT da pessoa do idoso, também faça o seu pronunciamento, ele como participe, efetivamente, dessa comissão. Boa tarde, meu querido doutor Valberto, boa tarde, doutora Carla, boa tarde, doutora Melissa. Então, eu fico muito feliz aqui, estar aqui com vocês, podendo receber o carinho, e o conhecimento que vocês vão nos trazer hoje. E agradeço a todos, também, que puderam participar dessa nossa transmissão, que, de fato, como o doutor Valberto comentou, nos traz muitas responsabilidades em razão desse momento e da vulnerabilidade dessas pessoas, particularmente acolhidas em instituições de longa permanência. Então, eu não quero aqui me alongar muito, precisamos aqui, de fato, realmente receber esse conhecimento, essas boas práticas que iremos hoje discutir. E, sem mais delongas, também, agradecendo a participação de todos, eu queria passar a palavra à minha querida colega Melissa. Me permita, Melissa, para lhe fazer a apresentação, para que possa ser que tenha alguém que não lhe conheça. A colega Melissa, ela é promotora de justiça do Ministério Público, do nosso querido Estado do Paraná, e atuando no Centro de Apoio Operacional das Promotorias do Idoso e da Pessoa com Deficiência. É também, atualmente, ou melhor, exerce atualmente a coordenação da Comissão de Defesa das Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas, do Grupo Nacional dos Direitos Humanos, que é um órgão auxiliar do Conselho Nacional dos Procuradores, Gerais de Justiça, CNPG. Integra também, a querida colega Melissa, o Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o GT7, da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, e, atualmente, é diretora da região sul da ANPID, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e da Pessoa com Deficiência, que nós fundamos lá atrás, há muito tempo lá atrás. Então, eu passaria aqui mais um, pelo menos, uns 30 minutos, se fosse ler todo o currículo da colega Melissa. Mas, o que interessa é nós nos inebriarmos do seu conhecimento e é por isso que lhe passamos a palavra a partir de agora, Melissa. Boa tarde a todos. Boa tarde, Valberto, doutora Carla, doutor Daniel, a todos que nos assistem, sejam da área jurídica, da área médica, sejam pessoas que atuam nas ILPIs nesse momento, enfim, demais convidados e todos os participantes que estão dedicando um pedaço do seu tempo nesse período que é tão crítico de pandemia para estar conosco e pensar nesse tema que, de fato, tem preocupado demais a todos nós. Eu agradeço aí as referências que foram feitas a mim, vieram de colegas, então eu fico muito grata. Bom, o tema que a gente se propôs a refletir hoje, a conversar, é cuidados com idosos em instituições de longa permanência. As ILPIs, ou dependendo da região do país, e UPS, né, cada local chama de um jeito, né, em tempos de COVID-19. Bom, aos que ainda podem estar nos assistindo e não sabem o que é uma instituição de longa permanência para idosos, muitos conhecem como asilos, casas de repouso, existem muitos nomes populares, mas são as residências coletivas em que residem idosos. Qual que é a importância e qual que tem sido a nossa preocupação hoje para nós que trabalhamos na área da defesa dos direitos dos idosos? Qual a importância do olhar para as ILPIs? Me desculpem muito a objetividade e trazer algo que não é positivo logo de início. A grande preocupação é porque nós vemos que países, que os outros países, muitos deles europeus, americanos, que podem ter mais estrutura financeira do que a nossa, tiveram cenários trágicos após o início da pandemia em cada local. Para vocês terem uma ideia, em Alemanha, de todas as pessoas que faleceram de COVID-19, 31% residiam em instituições, em LPIs. Na Austrália, desculpe, na Austrália, 31%. Na Alemanha, 39%. Na França, 49%. Na Bélgica, 64%. Canadá, 85%. Vejam, de todas as pessoas que faleceram, essas são as porcentagens de idosos que estavam em instituições. Então, é um público extremamente vulnerável. Numa média, metade das pessoas que faleceram estavam residindo em instituições. Nos Estados Unidos, eles representaram 45% das mortes. isso significa, num país daquele tamanho, de mais de 50 mil óbitos. E a gente não quer que isso se repita aqui. Segundo os dados, mais de 40% das ILPIs na Inglaterra tiveram surto de COVID-19. É muita coisa. E a gente não quer que isso se repita aqui. nós tivemos e ainda estamos tendo chance de tirar lições de tudo isso. De observar o que deu certo, o que deu errado, o que foi uma boa experiência, o que não foi. E aplicar para nós aqui, em todos os estados do Brasil. cada um com as suas características, cada um no seu momento epidemiológico, enfim, mas a gente tem a oportunidade de tirar lições do que aconteceu fora para que cenários trágicos não aconteçam conosco. A gente tem informações hoje, num momento, aspas, privilegiado. A gente tem a oportunidade de ver o que aconteceu e fazer escolhas melhores, de escolher caminhos, de escolher opções mais técnicas, mais recomendáveis, que deram ou já não deram certo. E é por isso que a gente hoje vai ouvir com tanto cuidado a doutora Carla, que vai nos trazer informações técnicas sobre como proteger, quais os cuidados que a gente pode ter dentro de uma instituição que pode fazer com que a gente não repita cenários como esses. Nós já sabemos que as ILPIs são o maior foco, nós que trabalhamos na área, mas muitas pessoas podem se perguntar que não trabalham exatamente nessa área ou que não tiveram oportunidade de ler esses dados. Esses dados foram trazidos num documento da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, num documento que eles publicaram recentemente no final do mês passado, esses dados aí que eu disse para vocês. Quais são as características para quem não, corriqueiramente, não convive numa ILPI ou não trabalha com isso? A ILPI, ela é extremamente vulnerável, porque como eu falei para vocês, ela é uma residência coletiva de idosos e não são quaisquer idosos, não são idosos comuns, são idosos que têm uma vulnerabilidade especial muitas vezes. eles têm muitas vezes vínculos rompidos, têm condições de saúde mais frágeis, têm maior dependência de cuidados, cuidados aqui, nós vamos falar tanto, né? Eles têm maior necessidade de EPIs, de equipamentos de proteção individual, eles têm espaço físico nem sempre do tamanho ideal, a gente tem a questão dos profissionais, são tão necessários os profissionais, profissionais esses que às vezes já trabalham em outros locais, que pegam transporte público, que trabalham em unidades de saúde e que vão para ILPIs e que estão expostos com mais frequência ao vírus. E quando esses funcionários ficam contaminados e têm que ser afastados, quem repõe? Ou se trabalha com menos funcionários? A continuidade do serviço bem emprestado talvez fique comprometida e esse é um dos focos. com as restrições de visitas, de fiscalizações presenciais, tudo isso pode ficar muito mais difícil. Então, nós temos que intensificar as formas de cuidado, porque todas essas limitações para proteção, para segurança de contato também podem dificultar muito o trabalho nas ILPIs. As medidas restritivas aos familiares garantem muitas vezes a saúde física, mas se não cuidarmos podem gerar apodecimento emocional. Então, nós temos que focar nessas instituições, penso eu que primeiro por conta da vulnerabilidade da probabilidade muito alta de quando esse vírus entra dentro da instituição que ele atinja a uma grande parcela ou a todos. Isso é o que a gente tem percebido nas instituições que a gente acompanha de forma muito rápida. não só aos idosos e ILPIs, mas a todos. A gente também tem que garantir sempre que os idosos tenham sim a proteção necessária por esse momento epidemiológico seríssimo que nós vivemos, mas também nunca esquecer de garantir a cidadania deles. Eles têm que continuar tendo a sua cidadania respeitada, a sua dignidade respeitada e muitas vezes nós percebemos que não é isso que acontece. Bom, a questão das ILPIs também nos chama atenção porque as pessoas que são aqui da área jurídica já sabem que a legislação traz uma prioridade para os idosos. Eles sempre foram um grupo de risco, fosse por violência ou por abusos, por discriminação, por preconceito, etc. E risco pelo aspecto da fragilidade biológica que a vida, que o tempo de vida nos traz. Sempre foi prioridade porque era um grupo de risco e agora a gente percebe que é um grupo com risco de morte efetivamente por conta da epidemia. O que cabe a nós nesse momento é por isso que nós estamos aqui para ouvir a doutora Carla pensar o que nesse momento seja em que papel for como juristas, como médicos, como enfermeiros, como assistentes sociais, como dirigentes de ILPIs, como funcionários, como familiares, como qualquer pessoa dedicada a essa área. O que nós temos que fazer hoje, nesse momento em que nós estamos, para proteger essas pessoas? E o que a gente tem visto é que a gente tem que ser incessantes e cada vez mais atentos ao monitoramento dessas instituições. É necessário que se veja todos os dias as condições de saúde das pessoas que estão nessas instituições. Acender o alerta para toda vez que alguém apresentar um sintoma. Verificar se essas instituições estão tendo os EPIs necessários, se elas estão adotando protocolos nas entradas das pessoas que vêm de fora. Como é que está ficando, não só a entrada de funcionários no dia a dia, mas como é que está ficando o ingresso eventualmente de idosos novos, de idosos que saíram para a consulta ou que retornaram de alta hospitalar. Está sendo feito isolamento? A gente está fazendo testes, estão sendo feitos testes para saber como as pessoas estão? E no caso de positivos, as providências estão sendo tomadas? Que providências são essas que a gente deveria tomar e focar? essa é a nossa problemática de hoje. A constatação de que as LPI são um local extremamente vulnerável e que nós temos que concentrar os nossos esforços. E é para isso que nós estamos aqui para ouvir a doutora Carla. Eu fui breve porque eu quero deixar o maior tempo da nossa tarde de hoje do nosso encontro para a doutora Carla e também para que quem quiser nos faça perguntas pelo chat para que a gente possa esclarecer as dúvidas mais do que do que expor e esclarecer as dúvidas também que já existem. Obrigada por esse tempo e não sei se o Valberto gostaria de falar alguma coisa ou posso passar direto para a doutora Carla? Não, um momento só, Melissa. antes de mais nada antes de mais nada dizer que para todos nós gratificante lhe escutar pela experiência e por tudo que você tem dedicado a essa causa. Todos nós fazemos parte principalmente lá do GNDH sabemos do seu envolvimento da sua dedicação e isso é que nos torna cada vez mais. Logicamente que durante o debate nós vamos ter a oportunidade de trocarmos ideia a respeito de certas situações e de certas providências que nós pensamos o correto de tomar. Bom, mas agora nós vamos ouvir a professora Carla Cristina Giacomini. A professora Carla ela é médica geriatra e é consultora da Organização Mundial de Saúde para Políticas Públicas e Envelhecimento. Atualmente coordena a Frente Nacional de Fortalecimento a ILPIs essa Frente Parlamentar no âmbito do Federal. E foi aí que eu tive a felicidade de conhecer e já começar a aprender com Carla no tempo que ela presidiu o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e Carla todos nós nunca nos cansamos de lhe ouvir e logicamente a partir de agora todos nós queremos nos enriquecer mais com a sua a sua experiência a sua sapiência e é isso que todos nós agora estamos a lhe ouvir. Muito obrigada Valberto eu queria primeiro agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando de trazer a pauta esse tema que é o tema das pessoas idosas institucionalizadas eu também tentarei ser breve na minha apresentação para que a gente tenha mais tempo para poder conversar mas eu gostaria de convidar vocês para um passeio comigo sobre uma perspectiva no que diz respeito às pessoas idosas institucionalizadas então eu vou dar início à apresentação nós somos a frente nacional de fortalecimento da instituição de longa permanência para idosos a partir do ponto em que é preciso reconhecer que o envelhecimento populacional ele modifica as pessoas ele modifica as famílias e ele modifica os serviços e que a chegada do novo coronavírus também modificou as pessoas os nossos comportamentos modificou as famílias a nossa forma de nos relacionarmos com elas e trouxe novas demandas e novos protocolos para alguns serviços infelizmente quando a gente começou a fazer esse trabalho da frente nacional o que a gente fez foi no dia 7 de abril vocês podem ver aqui no início desse gráfico no dia 7 de abril foi feito um primeiro uma videoconferência no congresso federal provocada pelas professoras Ieda Duarte Helena Watanabe e Marisa Cioli que alertavam para o risco de um verdadeiro genocídio dentro das instituições brasileiras a julgar pelos recursos que elas tinham ou que não tinham para lidar com a questão da pandemia então no dia 8 de abril as pessoas que estavam presentes nessa videoconferência que participavam do chat nós nos unimos e criamos então a frente nacional de fortalecimento às instituições de longa permanência naquela época nós tínhamos pouco mais então de mil mortes hoje nós estamos já contando 75 mil vidas perdidas dessas 75 mil vidas perdidas 52 mil são de pessoas idosas e eu vou dizer para vocês que eu perdi um amigo de 71 anos e se não tivesse a vida covid ele tinha uma expectativa de vida de chegar aos 82 então mesmo as pessoas idosas que estão morrendo eu gostaria que vocês pensassem que são mortes prematuras que são mortes que estão acontecendo antes do momento devido e a face mais cruel da pandemia ela se revela no abandono de idosos como a promotora a doutora Melissa já colocou mais da metade das mortes por covid na França na Irlanda aconteceram em instituições de longa permanência em Ontário no Canadá 80% das mortes foram aconteceram nas instituições de longa permanência e essa realidade chegou para nós e o vírus ele não criou esse problema ele apenas revelou a realidade do que acontece nas instituições de longa permanência então já são várias as manchetes de casos de mortes de idosos por covid em instituições seja no estado de São Paulo mas também em Alagoas em Minas Gerais em cidades pequenas em cidades de médio porte em cidades grandes no Espírito Santo e as notícias vão se avolumando mas ao mesmo tempo a gente tem várias perguntas para tentar responder diante dessa dessa pandemia e do que que ela está trazendo para nós então o que que a pandemia da covid revela no Brasil nós somos 32 milhões de brasileiros idosos que representamos 14% da população se você avaliar a população idosa cerca de 15% a 50% da população a depender da faixa etária convive com alguma incapacidade menos de 1% desses idosos brasileiros vivem em instituições de longa permanência porém a chance de um velho pobre ficar dependente de cuidados é sete vezes maior que a de um velho não pobre então nós estamos dizendo que as doenças e as incapacidades podem ser semelhantes mas os cuidados e os recursos são muito diferentes para piorar a nossa realidade nós não sabemos onde estão as instituições de longa permanência no Brasil nós não nós não dispomos de nenhum cadastro oficial que englobe as instituições filantrópicas as instituições credenciadas ao sistema único de assistência social as instituições privadas nós desconhecemos a real dimensão dessa população a julgar pelo último censo que aconteceu já há 10 anos que foi promovido pela doutora Ana Amélia Camarano do IPEA àquela época cerca de 1% dos idosos estavam em instituições então nós podemos pensar que entre 300 e 320 mil pessoas hoje vivam em instituições em residências coletivas se formos avaliar a partir da realidade das instituições credenciadas ao sistema único de assistência social elas estão presentes em municípios com mais de 20 mil habitantes e distribuídas de uma forma muito desigual o norte do Brasil tem apenas 2% dessas instituições a região centro-oeste 11% a região nordeste 12% a região sul 17% e 58% estão na região sudeste metade dessas instituições estão no estado de São Paulo vocês podem observar que cada pontinho desse significa cidades que contém instituições de longa permanência e a dimensão do ponto é tanto maior quanto maior o número de instituições naquela região então as regiões metropolitanas das capitais são as maiores localizações de contingente de pessoas idosas institucionalizadas mas eu gostaria que vocês olhassem para cada pontinho vermelho desse e identificasse ali um potencial surto de covid-19 além disso a instituição de longa permanência no Brasil ela é vista de diferentes formas eu gosto muito da metáfora dos cinco cegos chineses que apalpam o elefante e ao final cada um pergunta como é o elefante como é esse animal e aí aquele que pegou a tromba fala o elefante é um animal forte vigoroso grosso o que pegou o rabo fala é engraçado ele é um animal fino o que pegou a orelha fala que ele é um animal que tem que não para nunca de mexer o que pegou a barriga fala que ele é paradão que ele não faz nada assim é a instituição de longa permanência para as diferentes entidades que devem respostas a ela para a instituição da saúde se você julgar pela atenção primária de saúde ela é uma entidade de baixa complexidade se você julgar pela vigilância sanitária ela é uma entidade de cuidados complexos porque ali estão um hotel uma cozinha industrial uma farmácia é e ainda tem o espaço de cuidados para a assistência social ela é uma entidade de alta complexidade tanto que ela está na proteção social especial para o orçamento público ela é uma entidade nenhuma complexidade em uma pesquisa realizada pela Organização Internacional de Trabalho a respeito dos cuidados de longa duração em 46 países quando avaliaram qual era a porcentagem do PIB que cada país direcionava para o investimento em cuidados de longa duração o Brasil ele destina 0% do seu PIB a esse tipo de cuidado então ele não tem nenhuma complexidade para o orçamento público para o Ministério Público ela é uma entidade de interesse variável há promotores muito engajados que lidam e que vão lá e que visitam e que fiscalizam e que orientam mas também há promotores que tem múltiplas demandas e para quem a instituição de longa permanência permanece muito marginal no seu interesse e para a pessoa idosa ela pode ser a única opção ou a prova da falta de opção outra questão que é bastante recorrente no nosso país é a questão da desigualdade social então se a gente olhar todas essas fotos aí são fotos de hambúrgueres mas cada hambúrguer oferece o que tem então eu tanto tenho uma instituição de longa permanência que dá o básico do básico quanto eu tenho a instituição que faz o top de linha que é um hotel cinco estrelas que oferece spa que oferece aromaterapia que oferece yoga que oferece qualquer coisa e infelizmente literalmente eu também tenho a instituição de longa permanência que oferece carne podre para os seus residentes e isso não é uma metáfora né isso é a realidade então a mesma instituição diferentes padrões de oferta de serviços e de qualidade se a gente julgar pela literatura as atividades mais comprometidas nas instituições de longa permanência são exatamente aquelas que favorecerão a entrada do vírus é a falta de limpeza do ambiente e de higiene alimentar adequada é a presença de pessoas com lesões de pressão denotando uma máxima fragilidade é a falta de prevenção de acidentes falta de controle de infecções falta de uso de protocolos profissionais falta de planos de cuidados sistematizados e atualizados e infelizmente a falta de respeito a dignidade da pessoa então a frente nasce com essa motivação inicial que são as questões emergenciais relativas ao enfrentamento da covid nós somos todos voluntários de todas as regiões do Brasil de diversas áreas do conhecimento entre nós estão especialistas estudiosos gestores pesquisadores defensores dos direitos das pessoas idosas tanto das áreas do envelhecimento quanto também das políticas públicas eu estou nessa coordenação geral e junto comigo um comitê gestor formado pelos coordenadores dos grupos de trabalho que deram origem ao relatório técnico consolidado da frente nacional além disso nós estabelecemos que era fundamental que houvesse representantes regionais então cada regional tem o seu ponto focal o seu ponto regional que faz contato conosco então na região norte é a professora Valkyria Alves na centro-oeste é a Luciana Mota no nordeste é o Cris Médio Neto na região sul é a Michele Clos e na região sudeste é o fisioterapeuta Rodrigo Arantes a frente nacional tem por visão ser um referencial de interlocução e assessoramento da comissão de defesa dos direitos da pessoa idosa a Cidoso da Câmara Federal mas também de outras entidades congêneres enquanto um espaço de fomento apoio empoderamento técnico direcionado à comunidade institucional seja para os residentes familiares profissionais e gestores a nossa missão é subsidiar essa comissão no enfrentamento emergencial da pandemia mas a nossa verdadeira razão de existir é contribuir para a construção de uma política nacional de cuidados continuados para pessoas de todas as idades uma política que seja pautada nos valores do cuidado do respeito do amparo da diversidade de saberes e da promoção proteção e defesa permanente dos direitos das pessoas idosas nesse sentido que a gente observou desde o começo foi a falta de informações fidedignas e aí a nossa preocupação em disponibilizar o quanto antes um material que pudesse ser acessível pelas instituições de longa permanência do Brasil inteiro então nós construímos vários protocolos manuais planos de contingência e estão todos disponíveis acessíveis gratuitamente para serem baixados tanto no site da Frente quanto na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e inclusive em outros órgãos inclusive alguns ministérios públicos né então nesse relatório consolidado você vai encontrar vários eixos que eu vou tentar apresentar para vocês esse relatório foi traduzido para o inglês e está sendo também disponibilizado pela Organização Mundial de Saúde e além dele a gente construiu um fascículo só de boas práticas para profissionais que trabalham nas instituições de longa permanência o nosso relatório então ele está baseado em alguns eixos o diagnóstico situacional até o que fazer em caso de óbito além disso o fascículo de boas práticas questões jurídicas de interesse e as questões relativas ao funcionamento ao financiamento das instituições então eu vou dar uma passada geral sobre cada um desses capítulos então o que é o diagnóstico situacional como a gente disse nós não sabemos onde estão as instituições nós não sabemos de quem elas cuidam nós não sabemos qual é a capacidade ocupada e instalada qual é o perfil da população com que tipo de apoio elas podem contar então no diagnóstico situacional nós construímos um pequeno questionário que está disponível que pode ser utilizado por qualquer promotor por qualquer gestor público para identificar e conseguir monitorar qual é a real capacidade da sua instituição daquela instituição que você está avaliando no sentido de enfrentar para a covid ela tem proporcional suficiente ela tem espaço para isolamento ela com que tipo de recurso ela pode contar o segundo eixo diz respeito a necessidade de manter contato com os familiares vocês sabem que as visitas estão suspensas mas todos os vínculos devem ser preservados para garantir a saúde e o bem-estar de todos os idosos então como que tipo de estratégias de comunicação nós podemos utilizar para favorecer esse contato entre familiares e amigos e ao mesmo tempo prevenir a propagação dos vírus e como minimizar as questões emocionais relacionadas com esse isolamento social o terceiro eixo diz respeito aos cuidados integrais a pessoa está institucionalizada vocês sabem que de acordo com a RDC da Anvisa ela pode ser categorizada em três tipos de grau de dependência independente parcialmente dependente ou totalmente dependente e a julgar pelo tipo pela categoria de funcionalidade dela ela vai ter direito e deve ser tratada para garantir a sua melhor promoção da saúde para prevenir as doenças transmissíveis e não transmissíveis e para controlar as doenças não transmissíveis e prevenir os agravos então os cuidados integrais preveem que a idade não pode limitar o acesso ao cuidado que o sistema de saúde deve oferecer todas as oportunidades de tratamento invasivo desde que haja indicação independentemente da idade da pessoa independentemente dela ser residente de uma instituição de longa permanência e isso vai significar oferecer a todos todos os tratamentos possíveis para garantia da dignidade do conforto e do controle impecável de sintomas inclusive se for o caso o acesso a cuidados paliativos ou intensivos quando for a situação o quarto eixo diz respeito a prevenção de contágio a nossa preocupação é cuidar de quem cuida porque essa pessoa tem que assumir determinados cuidados antes de chegar à instituição como que ela vai utilizar uma máscara se ela tiver que pegar um carro se ela tiver que pegar um transporte público se ela for de bicicleta se ela for a pé que tipo de cuidados ela deve ter antes de chegar na instituição ao chegar na instituição quais os cuidados ela deve tomar ela deve manter o mesmo sapato ela deve tirar o sapato ela deve usar um uniforme próprio para a instituição ela deve tomar banho ao chegar durante o período de trabalho que tipo de atividades ela tem que incorporar na sua prática inclusive a higienização das mãos com muito mais frequência do que ela costumava fazer a garantia do uso de EPIs será que essas instituições estão tendo os EPIs necessários os equipamentos de proteção individual estão tendo máscara luva gorros capotes a máscara N95 que é a máscara específica para quem tem algum sintoma respiratório que possa correr o risco de transmissão então que tipo de cuidados ela deve ter no trabalho na hora de ir embora qual deve ser a ordem de retirada dos EPIs ela deve colocar outra máscara trocar de roupa para ir para casa e que cuidados ela deve ter ao chegar em casa as pessoas às vezes acham que a instituição de longa permanência é o local de risco e assumam todos os cuidados quando estão ali mas ao sair dali acham que a casa dela está imune a isso e nós precisamos construir em cada um de nós a certeza de que nós somos todos potenciais contaminantes e contaminados pela COVID outro o outro eixo diz respeito a detecção precoce dos casos nós temos que orientar esses cuidadores para identificar rapidamente quando é que uma pessoa idosa parece que tem COVID nós deveríamos conseguir a testagem de toda a instituição incluindo os próprios funcionários nós deveríamos contar com alguns tipos de insumos por exemplo para medir oxigenação para ter o termômetro que não necessita de ser colocado na pessoa só pelo uso do infravermelho a gente já detectar a temperatura sem precisar de tocar ter aparelhos de medida de pressão específicos para as pessoas que estejam sintomáticas ter testes laboratoriais para confirmação da COVID e o que a gente observa que essa é uma construção muito desigual de cidade para cidade de instituição para instituição a depender do recurso a depender do acesso a determinados recursos então isso é fundamental que o promotor público esteja ciente da responsabilidade de todos na detecção precoce porque o quanto mais precocemente eu conseguir detectar mais precocemente eu vou tomar ainda mais medidas de reforço eu tenho que notificar esse caso eu tenho que afastar o cuidador se ele tiver portador do vírus então são várias ações que precisam ser tomadas eu tenho que garantir o melhor isolamento dos sintomáticos eu tenho que garantir que a pessoa que tem sintoma use máscara só que nós nós estamos falando de pessoas às vezes que tem demência que não tem a compreensão adequada essas pessoas deveriam ficar dentro do quarto então preferencialmente não deveria haver admissão de casos nesse momento mas a gente sabe que as situações são críticas e às vezes é necessário ter a admissão de idosos durante a pandemia então qual tipo de orientação a gente dará para cada uma dessas situações se houver alguém contaminado seria possível garantir que apenas um colaborador cuidasse dele para evitar esse trança-trança e para evitar que o colaborador que cuida da pessoa que tem covid ou da ala que tem covid seja o mesmo que vai para a ala não covid aumentando o risco de transmissão dentro da casa então em que momentos a gente vai definir que precisa acontecer um isolamento fora da instituição nós estamos falando de Brasil nós não estamos falando de Europa nós não estamos falando de Estados Unidos a nossa realidade é muito diversa daquilo que aconteceu na Europa então tudo isso diz para nós da nossa responsabilidade de lutar pela defesa da vida dessas pessoas quando que a gente vai indicar internação hospitalar é possível que a gente defina junto com os familiares e com a própria pessoa se ela quer ou não quer ir para um cuidado intensivo quando e de que maneira pode acontecer o acesso a cuidados paliativos é possível uma morte digna então isso tudo é responsabilidade nossa e em caso de óbito que tipo de cuidados devem ter com o corpo quem fará o atestado de óbito como será a identificação do corpo a identificação da embalagem vocês sabem que a pessoa que morre por covid ela deve ser o corpo deve ser embalado em dois sacos plásticos bem identificados identificando que é um risco biológico o serviço de transporte deve estar comunicado o veículo utilizado para esse transporte deve ser desinfetado a funerária deve estar alertada nesse momento toda a simbologia do luto do velório foi alterado por essa situação então as pessoas sequer têm a chance de despedir adequadamente da pessoa que está morrendo por covid e no eixo 9 que a gente trata dessas boas práticas existem também orientações para cada um dos profissionais para que ele se envolva ativamente com o cuidado para que ele informe e se informe para que ele forneça para que ele tenha todas as informações sobre o estado de saúde dele mesmo então é importante tanto que a gente oriente os profissionais quanto os residentes quanto os familiares nesse esforço de reduzir a disseminação da doença e as questões jurídicas de interesse inclusive houve a participação da promotora Cristiane Branquinho nesse tema que trata também de temas relativos ao isolamento dos idosos as dificuldades diante da falta de espaço para o isolamento nos casos suspeitos mas que não demanda internação clínica a obrigação do poder público na esfera federal estadual e municipal em relação a abrigos provisórios a disponibilização de profissionais a equipamentos de proteção individual a materiais de higiene e também um eixo específico em relação ao financiamento então como ter acesso a recursos financeiros de natureza pública é possível solicitar recursos humanos e materiais de estados e municípios é possível solicitar recursos dos fundos estaduais e municipais da pessoa idosa da assistência social e da saúde e a gente faz um apelo que ao retorno das atividades do poder legislativo federal distrital estadual e municipal que se recomende firmemente a criação de uma frente parlamentar de entidades de atendimento à pessoa idosa porque o nosso país não tem essa cultura associativa é cada um lutando por si e isso fragmenta e fragiliza muito a defesa dos direitos das pessoas nós já identificamos como frente nacional vários gargalos né gargalos em caso de suspeito ou confirmação o principal gargalo é o acesso a testes né a coleta deve acontecer no local e o resultado deve acontecer no menor tempo possível os laboratórios deveriam ser alertados para priorizar testes que venham de instituições deveria acontecer a testagem dos contatos dos sintomáticos então quem cuidou dele quem dorme com ele quem está no mesmo quarto quem senta ao lado no refeitório as questões relativas ao isolamento no local ou fora do local nós temos hospital de retaguarda muitas vezes nós não temos esse hospital nós vamos tirar o idoso da instituição o idoso demente que não está com problemas maiores eu vou colocar ele numa UPA onde ele vai estar submetido também a outro tipo de estresse nós conseguimos reconhecer e identificar os profissionais da ILPI dentro dos mesmos fluxos e urgências dos profissionais de saúde quando for para sua testagem e resultados e o mais difícil assegurar que durante a pandemia tendo em vista a repercussão que essa virose pode ter dentro de uma instituição as ILPIs devem ser consideradas prioridade zero tanto na identificação de casos suspeitos né sejam elas filantrópicas ou privadas elas devem ser monitoradas ativamente para possíveis surtos né isso também sejam elas filantrópicas ou privadas então a gente tem que definir no gestor público vai ser a vigilância sanitária vai ser a assistência social vai ser o centro de saúde de referência vai ser o próprio ministério público se vocês julgarem capazes ou adequado essa possibilidade né como que a gente vai garantir a remoção para o hospital em caso de necessidade onde estão estabelecidos os fluxos na rede SUS ou na rede credenciada vamos supor que você tem um idoso que tenha plano privado como que aquele plano privado vai estar inserido também nesse fluxo como que a gente vai garantir o acesso a cuidados proporcionais inclusive cuidados paliativos quem fará esse transporte sanitário onde está o hospital de retaguarda com cuidados de baixa complexidade para aqueles que precisarem apenas de isolamento ou que estiverem necessidade de acompanhamento para cuidados paliativos como assegurar a contratação de equipe extra para dar apoio em caso de contaminação nós temos em Minas Gerais em Juiz de Fora uma instituição que cuida de 80 idosos e teve 20 cuidadores afastados isso significa que a instituição vai ter que pagar o salário dos 20 cuidadores afastados e ainda vai ter que contratar outros 20 cuidadores extra então quem vai custear essa situação como fazer em relação a declaração de óbito não sei se vocês sabem mas nós não conhecemos quantos idosos morreram nas instituições brasileiras por covid porque nós não não temos na nossa declaração de óbito que se trata de um idoso institucionalizado não temos na notificação do caso que se trata de um idoso institucionalizado não temos na autorização de internação hospitalar que se trata de um idoso hospitalizado então a gente vai ter que depois fazer uma contagem desses óbitos não é possível não está sendo possível fazer esse acompanhamento no dia a dia no cotidiano quer dizer essa é uma responsabilidade de cada um de nós quem vai garantir assegurar a remoção do corpo com todos os cuidados necessários se eu for necessário coletar amostras para confirmar mesmo pós-mortem onde que essas pessoas vão buscar esse tipo de amostra quem vai monitorar os óbitos nas instituições e volto a insistir independentemente de serem filantrópicas ou privadas tendo em vista se tratar do grupo mais vulnerável à covid então nós entendemos que as políticas de enfrentamento à pandemia elas devem considerar as evidências acumuladas pelos que estudam o envelhecimento que esse momento atual exige de todos nós solidariedade entre as gerações entre os diferentes saberes entre os diferentes setores e entre partidários de diferentes partidos políticos de diferentes cores ideológicas porque não dá gente para a gente perder vidas em nome disso a nosso ver as diretrizes devem estar voltadas às necessidades dos idosos institucionalizados aos mais fragilizados considerando as limitações da nossa infraestrutura formal de serviços considerando a absoluta ausência de cuidado integrado entre saúde e assistência social vocês que trabalham com a promotoria vocês sabem que vocês conversam com um e conversam com o outro são sistemas de informações diferentes são sistemas que não se conversam e para nós da frente nacional só existe uma maneira construtiva de fazer política que é fazer política com as pessoas e não para as pessoas é isso que nós estamos aqui nós estamos estendendo as mãos para oferecer informação para oferecer suporte para tirar dúvidas para passar dificuldade junto porque não é fácil você verá quando tiver uma instituição com surto na sua comarca aí você vai entender do que a gente está falando se você ainda não teve as pessoas ficam em pânico os cuidadores têm medo de trabalhar os familiares querem tirar os idosos lá de dentro os técnicos os gestores não sabem para que lado acudir então é disso que nós estamos falando nós temos que criar cenários construir cenários se houver um caso como é que eu faço se houver 10 como é que eu faço se tiver um cuidador afastado como que eu vou fazer onde que eu vou buscar outro apoio né então esse é o papel da frente é construir essa ponte é tentar fazer as coisas serem um pouco menos piores né do que poderiam ser caso a gente não existisse e a gente se coloca completamente à disposição do Ministério Público da população brasileira né das câmaras tanto da Câmara Federal das câmaras técnicas que vocês estiverem aí no Conselho Nacional o que nós pudermos fazer para nos apoiar mutuamente é isso que nós queremos é para isso que nós existimos tá bom aqui estão os links também para obter todo o material a gente pode colocar no chat também que facilita para vocês mas a nossa intenção é realmente uma intenção de parceria e uma parceria positiva nós não queremos procurar culpados nós queremos arrumar a solução muito obrigada bom minha gente eu acredito que nada nada teríamos nós acrescentar as colocações da professora Carla mas como coordenador dos trabalhos eu tenho que fazer logicamente algumas algumas pontuações é uma das principais eu já tinha ouvido isso de Carla é justamente essa falta de conhecimento sobre as instituições do nosso país e hoje coincidentemente hoje pela manhã eu conversava com o pastor Sérgio que é um secretário nacional e colocava isso porque me causou muito espanto e eu compartilhei isso com alguns colegas é que de uma hora para outra pelo menos aqui na Paraíba e tem muitos dirigentes de instituição que participam desse evento desse evento e uma hora para outra chegam pedidos de informações sobre instituições longa permanência Melissa do seguinte eu sou a ONG Humana Brasil vou citar o nome tá bem e como existe isso entendo eu que é primordial que tem que existir uma relação e uma reciprocidade de confiança entre você e diretor de instituição todos eles que receberam me consultaram e me deram contato eu fiz um retorno e justamente a responsável ou pelo menos se dizer responsável que depois não me deu mais retorno é porque nós temos eu sou aqui uma instituição de Santa Catarina fui habilitada pelo Ministério para distribuir cestas básicas para as instituições de longa permanência do Norte e do Nordeste qual é o conhecimento que essa instituição tem com todo respeito as necessidades das ILPIs agora eu mudei o nome viu Melissa não chamo mais ILPIs aprendi com você que essa instituição tem para saber se aqui a necessidade é cesta básica quando na verdade não é a necessidade mais preemente é justamente EPIs material de higienização essas coisas então isso é uma coisa que Carla também nos preocupa estamos juntos nessa luta né porque nós precisamos justamente disso aí outra agora de essa de São Paulo todos pela saúde que é um projeto do banco Itaú salvo engano também o problema é que nós temos que distribuir uma cesta básica com as instituições de João Pessoa e de Campina Grande porque são as cidades com mais de 200 mil habitantes e aquela que só tem 20 mil habitantes ela não tem necessidade então falta justamente esse desconhecimento e não buscam com todos nós é porque eu conheço a realidade Melissa conhece a realidade do Paraná eu não sei se a Ielna está aí conhece a realidade de Pernambuco enfim temos essa realidade que se nos buscasse talvez nós alcançaríamos mais isso aí então esse desconhecimento é uma coisa seríssima isso é seríssimo e outra coisa que me chamou muita atenção e eu já encerro porque Melissa vai passar para a coordenação das perguntas também é o problema que você se referiu é esses cuidados muitas e muitas vezes eu sempre brinco com os colegas e por nós sermos do Nordeste primeira impressão é essa vocês só precisam de cestas básicas o que impera aí é a fome como se isso fosse a realidade que não é existe algumas situações sim mas também esse cuidado por exemplo nós conseguimos nós damos as instituições longa permanência para idosos da Paraíba partindo de uma ideia de uma instituição numa cidade chamada Belém que fica a quase 200 quilômetros da capital ele com o diretor juntamente com sua equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem e também com a gestão de saúde eles montaram um protocolo e um fluxo prevendo tudo tudo isso que você recomenda e que busca nessa sua expulsão quer dizer quem foi que tratou a população a instituição de Belém ela é quem sabe juntamente com a gestão quais são os caminhos que eles devem trilhar na ocorrência disso então é preciso que nós além desse cuidado de termos essa interlocução é necessário também que nós reconheçamos a capacidade que cada um tem de gerir as suas dificuldades e buscar na hora que não tem como fazer sim aí nós buscamos e fazemos a interlocução com a gestão e tudo e para encerrar finalmente nós não podemos deixar dissociada a situação de saúde não conversa com assistência social como é que você pode ter uma política nunca para a instituição longa permanência para idosos nesse sentido né e por fim isso é que é um fim que não tem fim a situação dos contágios vou contar eu sempre sou contra a terapia mas aqui no estado da Paraíba de uma população que nós temos levantado de 1.432 pessoas idosos institucionalizados nós apenas em 3 instituições nós tivemos contágio de números altos uma de 14 e outra de 31 e outra de 18 essa de 18 morreram 8 a de 31 graças a Deus nenhum idoso foi a óbito e a de 14 5 pessoas 5 idosos faleceram por que isso? porque não tiveram aquele cuidado do funcionário principalmente chegar e ter o isolamento bom mas o que nós interessamos é oferecer a oportunidade para que quem participa faça as indagações e ter suas dúvidas e agora o comando é da minha eterna chefa Melissa Olá estou aqui então de volta atendendo as ordens de doutor Valberto nosso comandante então eu gostaria de dizer primeiro agradecer a doutora Carla que sempre traz contribuições essenciais né no enfrentamento dessas questões todas quanto a Covid na Ásia é feliz e dizer a todos que nos assistem vocês vão ver vão me ver mexendo em várias coisas ao mesmo tempo porque nós recebemos muitas perguntas já né então eu estou usando diversas plataformas estou usando a tela do computador ao meu lado o celular numa mão o tablet na outra e um caderno então para que para administrarmos todas as perguntas e comentários que a gente pode fazer então por vezes eu vou baixar o olhar para ler as questões para vocês tá antes de começar as questões também gostaria de fazer um comentário que aqui no Ministério Público do Paraná e assim como tem em outros estados também é feito pelo Ministério Público projetos né de fiscalização de instituições de orientação de apoio enfim desde há muito né não é de hoje e nós temos esse apanhado esse banco de informações sobre as ILPIs do de todo o nosso estado né o Ministério Público é estadual né do Paraná aqui estadual então nós temos esse apanhado estadual diversos outros colegas também tiveram essa essa experiência antes ou depois daqui aqui apenas para terem uma ideia esse é um dado que é atualizado muito com muita dinamicidade porque as ILPIs abrem e fecham por diversos motivos a gente tem as que estão registradas mas a gente não restringe a fiscalização a elas enfim mas a gente tem segundo o nosso último apanhado 384 aqui no estado do Paraná cerca de 125 em Curitiba enfim nós temos isso tudo aqui mapeado vamos para as perguntas que são interessantes e algumas difíceis doutores Valberto doutora Carla né então a cada uma delas o que eu tiver algo a contribuir eu vou ler a pergunta dizer de quem é ler a pergunta e se eu já tiver alguma contribuição que eu possa entender relevante mas sem também me estender eu deixo também para a contribuição de vocês quando for algo ligado a atuação mais jurídica do Ministério Público faço para a contribuição do Valberto se ele quiser complementar ou se ele não tiver nada a complementar sem problemas e quando for algo mais de cuidado da área médica eu transfiro para a doutora Carla bom então vamos lá a primeira eu vou tentar ir na ordem a não ser que elas se repitam a primeira pergunta que nós recebemos foi da Ana Maria que é assessora do Ministério Público aqui do Paraná inclusive ela pergunta de que modo o Ministério Público pode atuar de forma mais resolutiva no fortalecimento qualitativo e quantitativo das equipes de trabalho dentro das ILPIs especialmente diante das dificuldades vivenciadas durante o período de pandemia tais como afastamento de funcionários com sintomas suspeitos ou de servidores que atuam em mais de uma instituição e podem oferecer maior risco de contágio aos idosos institucionalizados ao que eu sei a Ana Maria é assessora da doutora Dalva que é uma promotora excepcional aqui do nosso estado então essa promotoria está bem representada aqui com marca de laranjeiras a gente recebe com bastante carinho as perguntas bom essa é uma grande depois eu passo na sequência para a doutora Carla o que ela tem visto em termos estaduais nacionais sobre isso mas o que eu queria já contextualizar essa é uma das grandes preocupações que a gente sempre teve porque a maioria dos funcionários eles transitam não só entre suas casas e a sua vida particular mas também entre outras instituições ou muitas vezes unidades de saúde hospitais etc então a gente sempre tenta fazer uma uma adequação do transporte aconselhar bastante a respeito do transporte das possibilidades quando há quando a instituição pode realizar o transporte porque ele não utiliza o coletivo ou quando o município pode fornecer um transporte específico a gente já fez algumas tratativas em alguns municípios aqui sobre isso de todo modo o protocolo da entrada isso a doutora pode falar muito mais propriedade técnica mas um protocolo rígido de entrada quanto a roupas objetos e higienização de mãos medição de febre a declaração e até a não ida obviamente você teve contato teve sintoma ou contato com alguém que estivesse contaminado enfim essa também é a grande importância que nós vemos na questão dos testes a possibilidade de tempo que muitas vezes nós temos assintomática a gente ter testes quanto mais testes mais noção da realidade nós temos o que nós estamos percebendo que essa esse olhar de híbrido para as instituições e a gente sempre teve na verdade quem trabalha na área do idoso sempre viu isso que ela não é simplesmente um local de assistência social mas também deveria ser encarado pela saúde esses locais em que a maioria dos residentes estão contaminados maioria dos funcionários contaminados redução de funcionários para cuidar dessas pessoas me mostra mais premente a necessidade da saúde nisso né de um olhar da saúde uma intensificação das tratativas com saúde nesse caso vai muito naquele naquele pedaço da fala da doutora Carla quando ela falava da questão da alta ou baixa complexidade a encarar por onde por onde for por mais que a saúde ou a vigilância enfim tem um olhar de maior baixa complexidade essas instituições a partir do momento da 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 contaminação torna-se de complexidade muito grande para a administração né de uma maneira é de uma maneira ampla aqui não falando de complexidade de uma questão de uma forma técnica mas de uma forma ampla ela acaba refletindo nessa necessidade nessa premência que a gente tem de olhar pelo olhar da saúde eu queria passar para a doutora Carla para ela focando nessa pergunta da Ana Maria como que o que a senhora tem visto quanto a questão de afastamento dos funcionários porque esse tem sido realmente um dilema para muitas ILPIs de vários municípios e de portos diversos sem dúvida e assim como você mesmo colocou às vezes você tem um excelente funcionário que dá plantão na UPA e aí não tem jeito porque se ele dá plantão na UPA ele está carreando essa possibilidade com muito mais intensidade do que uma pessoa que só faz o trabalho na instituição e às vezes o gestor da instituição ele vai ter que afastar essa pessoa preventivamente porque ele não pode assumir o risco nem ele assume nem o próprio funcionário e nada disso estava previsto tudo isso está sendo discutido no momento e decisões tem que ser tomadas ali também em cima da hora outra coisa nós não temos um banco de reserva de funcionários que a gente possa perder 20 e colocar 20 às vezes você está numa instituição que você custou para formar aquele grupo capacitar aquele grupo e você vai colocar um grupo novo que você vai ter que começar do zero e entender as pessoas então são realmente são muitas questões complexas para serem decididas mas eu acho que ou a gente aprende com essa pandemia e utiliza do que ela pode nos apoiar em termos de promover a chance da gente debater e construir uma política diferente ou então meu filho se nenhuma pandemia resolve esse problema para nós eu não sei mais o que pode esperar da gente acho que é por aí eu queria fazer agora logicamente a gente vai ter que aprender muito com essa situação e eu queria justamente também fazer o seguinte a realidade volta a falar a insistir no tema quem conhece é quem convive eu tenho muito medo só de papel frio frio o papel você tem informações no papel você coloca o que entender agora quando você conhece pessoalmente e me permita a falta de modesta eu conheço porque todos os anos eu visito todas e converso com todas aí você sabe e quando muito ele tem um funcionário que nem atende se nós fossemos nos vaziar justamente na legislação essa instituição não estaria sequer funcionando e aí vamos fechar vamos e esse pessoal vai para onde quais são os outros serviços que o município que isso é uma é uma situação que o Ministério Público vai ter que se debruçar depois dessa pandemia ou durante ela é de cobrar logicamente dos gestores os serviços que devem ser oferecidos aos idosos e que nós não estamos aqui nós conseguimos agora numa parceria com o colegiado do secretário municipal de saúde e o secretário municipal de assistência social eles próprios pediram para que nós realizássemos um diagnóstico dos serviços e o que é oferecido aos idosos que nem eles tinham sim a partir daí nós vamos começar logicamente a ter a possibilidade de cobrar essa eu acredito que é de grande dificuldade para todos nós mas nós vamos superar também com essa justamente com essa experiência que não é muito boa mas é experiência então vamos a próxima eu fui informada aqui pela equipe técnica que nós temos de 15 a 20 minutos então eu vou tentar acelerar um pouco aqui porque nós temos várias questões pelas minhas pequenas contas aqui cerca de 10 mas vamos tentar responder todas as que respondemos com qualidade e uma às vezes interfere na outra então às vezes a gente consegue atingir bom eu estou indo na ordem de recebimento nós recebemos da Débora Jatay coordenadora da política da pessoa idosa da Secretaria de Direitos Humanos e aqui ficou um pedacinho incompleto quanto a e-participação deve ser em alguma enfim não apareceu completo mas eu vou fazer essa uma pergunta e depois transfiro para o Valberto ver se ele tem alguma contribuição com isso mas ela pergunta como resolver essas situações nas ILPIs da sociedade civil pois apesar de estarem classificadas como sociedade civil elas fazem parte da política de assistência social não recebem auxílio do governo são mantidas muitas vezes por instituições internacionais e não estão inscritas nos conselhos municipais só para fazer uma uma base aqui para o doutor Valberto poder falar se ele tiver algum comentário é bastante importante nós lembrarmos que a gente tem dentro das instituições nós estamos as públicas as privadas as dentre as privadas as com fins lucrativos as sem fins lucrativos eu não sei nos demais estados mas por exemplo no estado do Paraná as privadas são a grande maioria a minoria é pública o que essa pandemia tem nos mostrado que sejam as públicas sejam as privadas com os fins lucrativos elas quando tem as mesmas características etc estão todas no mesmo barco de necessidade porque ao fim e ao cabo todos os idosos estão sobre o mesmo risco então nós procuramos pensar na política pública com o foco dos idosos mais do que no recorte jurídico da instituição e gostaria de lembrar aos que aqui são da área jurídica ou que não sejam mas tenham interesse de visualizar tanto a lei da política nacional do idoso que é 8.842 de 94 quanto o estatuto do idoso especialmente no artigo 48 para quem for procurar o estatuto do idoso e a 10.741 para quem for anotado de 2013 ela fala a legislação traz a necessidade a determinação de inscrição de registro dessas instituições nos conselhos municipais caso não haja conselho municipal na localidade que seja feito no conselho estadual isso é bastante importante para a determinação da política pública e para o acompanhamento dos conselhos como ministério público nós fiscalizamos as registradas as não registradas clandestinas todos os tipos é uma residência coletiva nós fiscalizamos até porque a que estiver mais irregular muitas vezes é a que precisa de maior atuação mas só para lembrar então que há essa necessidade de legal de registro e que se ela não tiver o seu registro ela é uma ILPI que está formalmente irregular gostaria de complementar com alguma coisa doutor Valberto doutora Carla sobre isso é com a permissão de Carla é eu tenho comigo a seguinte posição os serviços que devem ser oferecidos aos idosos seja ele na área de saúde seja ele na área de assistente social em qualquer das áreas que é a obrigação da gestão independe do idoso estar em casa estar na instituição por exemplo atendimento ao idoso na questão saúde se ele não pode se deslocar o médico tem que ir lá então se o idoso está na instituição ele tem que logicamente que ser atendido independe dessa situação agora volta a dizer o Ministério Público tem um papel fundamental essa instituição que a qual pertence só há 40 anos mas sempre meu orgulho dela tem um papel fundamental de ser o grande articulador nós não nós não somos executores de política pública mas somos capazes de induzir a execução dessas políticas você precisa ter o diálogo a gente tem um colega aqui na Paraíba e graças a Deus ele mudou de opinião mas ele dizia que só conversava com o prefeito o prefeito do outro lado da grade de uma cadeia como se tivesse alguma coisa não nós precisamos dialogar nós não estamos atrás de nada que é nosso para nós é para a instituição e só um adendo às colocações de Melissa que são sempre sábias aqui na Paraíba minha amiga as ILPIs elas são todas da igreja católica da igreja da igreja evangélica da federação espírita você não encontra nada que não tenha essa conotação de alguma instituição religiosa e nós sabemos que nenhuma delas tem lucro eu queria só colaborar dizendo o seguinte se as coisas permanecerem como estão nós temos 6% só de ILPIs públicas apenas uma federal as outras são estaduais ou municipais isso quando a Anamélia fez o censo de lá para cá ampliou muito o número de instituições privadas então é muito provavelmente nós temos menos do que 6% de públicas hoje mas se a gente tivesse 6% de públicas se estivesse mantido 94% do que é ofertado no SUAS no Sistema Único de Assistência Social é ofertado por meio de uma instituição privada seja no caso e outra coisa queria dizer que falta clareza para as pessoas que precisam de instituição de onde buscar essa instituição nós não temos um cadastro único para que a gente possa buscar nós não temos a qualidade dos serviços que é ofertado ali e muitas vezes você quer uma instituição que seja próxima à sua casa a instituição mais perto da sua casa seria o melhor porque você mantém ali dentro do ambiente só que às vezes aquela instituição é uma instituição precária e uma outra questão que a gente sempre vai e volta nela que é a assistência social deveria ser não contributiva isso é um outro nó que a gente não desfaz porque na prática o idoso é obrigado a contribuir com 70% do seu recurso para estar dentro da instituição então isso tudo quanto custa onde está como que eu acesso eu tenho que fazer um dossiê eu tenho que ir lá e inscrever meu pai minha mãe que eu estou vendo que eu não vou dar conta de cuidar ou eu tenho que deixar a coisa chegar num nível tal que eu levo ele para o hospital e não tenho condição de ir buscar e aí o Ministério Público é acionado para poder arrumar um lugar para alguém que ficou no hospital que não tinha instituição para ficar então é dessa falta de política que nós estamos conversando é isso que a gente quer trazer à tona ô Carla só fazendo um adeno chefe Melissa um momento além do que nós muitas e muitas vezes do Ministério Público nós queremos temos como opção institucionalizar nós não vamos cobrar nunca efetivamente os serviços o município tem um centro dia tem um centro de convivência e aquilo outro que poderia acomodar não vamos procurar qual é a instituição para que nós possamos deixar que a família veio aqui dizendo que não pode enfim vamos vamos simplesmente isolar essa pessoa ali né e aqui na parede depois dessa pesquisa Carla o estado abriu uma instituição longa permanência mas passou para a administração municipal e o município que é a capital das redes aqui do nosso país também abriu uma municipal só isso então vamos para a nossa próxima nossa talvez já já divirto aqui estamos tentando uma prorrogação do tempo já que nós temos muitas perguntas mas fatalmente eu imagino que pela complexidade de cada uma nós não vamos atingir todas mas parece que pode depois responder né pelo vamos vamos tentar atingir o máximo possível no período que nos foi concedido então vou para a próxima Júnia Reis Rezende ela é assessora jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais vou fazer a pergunta fazer aqui o meu pequeno comentário e vou passar na sequência para a doutora Carla acho que que ela pode ter uma contribuição nesse ponto a pergunta é curta ela diz idosos que estão vindo de desospitalizações né que estão saindo do hospital qual o protocolo para ingressar nas ILPIs pois algumas entidades estão se recusando a receber idosos antes de passar para a doutora Carla gostaria de se ela quiser anotar né Júnia se quiser anotar aí para ler depois tem dois documentos que eu acho que podem lhe interessar que a nota técnica da Anvisa a 05 2020 ela foi recentemente atualizada no dia 24 de junho lá no ponto 2.3 ela fala isolamento dos residentes pode lhe interessar bastante e a nota técnica do Ministério da Saúde a 23 de 2020 no item 3.2 né na nota técnica 05 ela fala que após o retorno da internação hospitalar por diagnóstico diferente de COVID recomendo que seja mantido 14 dias ela fala quando tem diagnóstico COVID quando não tem diagnóstico COVID né orienta deixa eu ver o que eu mais consigo tirar de interessante para você bom então na 5 fala após o retorno da internação hospitalar por diagnóstico diferente de COVID nesse caso recomenda-se que sejam mantidas em observação 14 dias após o retorno de uma internação hospitalar de um residente com diagnóstico quando isolamento for indicado necessidade de isolamento do residente aquilo que a gente já falou o problema é a estrutura e etc para isso há também os momentos né quando não se há possibilidade de estrutura essa necessidade de termos um outro lugar para isso bem como a duração de isolamento né que deve ser determinada pelo médico num caso específico quando especialmente com a questão da auto hospitalar orienta-se que sejam designados cuidadores exclusivos para atendimento né de residentes com suspeito ou confirmação bem como atendimento de residentes após o retorno um trecho interessante agora na nota técnica 23 onde está falando da definição de fluxos e procedimentos ele diz ao final nos casos de auto hospitalar manter a mesma conduta caso a testagem de covid não tenha sido realizada durante a internação enfim aqui essas duas notas técnicas falam eu vou deixar para que ela faça a leitura cuidadosa para não perder muito tempo com leituras aqui mas ela faz esses dois recortes né de quem voltou de auto hospitalar com o diagnóstico covid ou não né e como lidar com essas situações a doutora Carla quer contribuir de uma alguma informação técnica quanto a isso eu acho que está sem áudio doutora nós temos uma cartilha de manejo de como lidar com os casos tanto da chegada admissão readmissão foi para o hospital o hospital por questão respiratória por questão não respiratória então isso tudo está explicado no manejo numa cartilha de manejo dos casos que vocês têm acesso dentro do nosso site eu queria só para ser bem acompanhe as duas relatoras que bom é sempre bom estar validada nós recebemos aqui também um pouco nessa linha e aí eu já o que for de material já vou até lhe perguntar doutora em três perguntas meio subsequentes três pessoas perguntam de material e indicação de documentos enfim o Cláudio da Silva Leiria promotor de justiça do Rio Grande do Sul pergunta e eu vou fazer três perguntas uma atrás da outra existe alguma normativa federal específica para as ILPIs que diz respeito aos cuidados e manejos de idosos para fins de prevenção da COVID aí nós temos uma outra pergunta bastante parecida em termos de material que é da Daniela estou procurando aqui a pergunta da Daniela só mais um minuto Daniela Campos Serra do MP do Minas Gerais pergunta seria possível que alguém da frente também pode responder na sequência seria possível que alguém da frente participasse de uma reunião do Conselho Municipal do Idoso da Comarca de Frutal com a ILPI local estou tentando explicar algumas questões dessas mas tenho limitações técnicas caso seja possível como que ela deve proceder ainda a terceira pergunta aqui é da Yelena nossa querida colega Yelena ela pergunta a doutora Carla nesse material tem alguma sugestão de formulário de registros de ocorrência enquanto a doutora Carla se organiza ali para responder essas questões deixo aqui também para pesquisa de quem tiver interesse aqui uma listinha de notas técnicas que podem ser interessantes além obviamente do material que é amigável da doutora Carla mas nós temos a nota técnica da Anvisa 05 a nota técnica 23 que nós já citamos a nota técnica do Ministério da Saúde 9 2020 a 8 a 7 7, 8 e 9 são bastante interessantes para esse tipo de pergunta que a gente está recebendo a nota 5 da Anvisa fala de prevenção e controle de infecções nas ILPIs tem um tópico específico que fala de medidas de prevenção e controle do vírus a 9 tem um tem um ponto no ponto que está de assunto sobre prevenção e controle então ela então essas notas técnicas tem várias coisas interessantes e o que eu acho bastante produtivo por parte do material da frente é que deixa isso tudo um pouco mais que é muito técnico seja medicamente ou juridicamente um pouco mais amigável para a leitura leiga não é doutora deixo para a doutora Carla responder as questões eu queria dizer o seguinte ao doutor Cláudio em relação a normativas federais para o funcionamento das ILPIs o que a gente tem são as resoluções da Anvisa e do próprio Ministério da Assistência Social do Ministério Atual Ministério da Cidadania tem algumas portarias especialmente no que se refere a acesso a recursos e eu gostaria muito de lembrar da portaria 369 que é a portaria que diz que no caso da assistência social tanto instituições privadas quanto as credenciadas aos seus teriam direito a recursos mediante adesão do gestor municipal então isso é importante que vocês saibam que vocês orientem o gestor municipal a ter acesso a esse tipo de recurso outra coisa é que a saúde do idoso é uma saúde muito marginal no Ministério da Saúde a vida do idoso é uma vida muito marginal em todos os âmbitos então embora a gente coloque que o pacto pela vida coloca que o idoso é prioridade ele é prioridade no papel na vida real a gente tem muito a caminhar ainda em relação Daniela de Frutal pode entrar em contato conosco que a gente vai tentar viabilizar alguma forma de apoio para você e Helena em relação a formulário específico de ocorrência se eu não sei se eu compreendi mas assim algum formulário específico para designar que aconteceu alguma coisa errada dentro da instituição isso à frente não se ocupou disso tá mas se você quiser contribuir conosco estamos à disposição Melissa eu queria só ter um adendo as colocações e nós não podemos também ouvidar de que os conselhos eles têm por determinação legal atribuição de regulamentar inscrições no âmbito do município no âmbito do estado como também além da inscrição das instituições também regulamentar o acesso aos recursos municipais que tiveram através do fundo né Carla tudo isso é possível também bom então eu vou para a próxima questão a próxima questão é da Marluce que é servidora do MP de Santa Catarina ela pergunta nesse período de pandemia alguma indicação possibilidade de que os MPs continuem realizando fiscalizações nas ILPIs eu vou dar aqui as minhas primeiras respostas depois passo para a contribuição do doutor Valberto por conta da restrição de pessoal externo as ILPIs a gente tenta fazer a maior restrição possível de pessoas novas nesses locais né então estão suspensas as visitas de toda a ordem o que nós temos feito no Ministério Público digo aqui do Paraná e sei que outros tantos têm feito são contatos diretos e constantes com as instituições aqui nós aplicamos o que a gente chama de visitas virtuais excepcionais porque em regra elas eram visitas presenciais e sempre que possível né isso vai variar muito da estrutura de cada estado com equipe técnica sempre que né que podemos né os promotores de justiça vão com equipe com assistente social com psicólogo com engenheiro de acessibilidade então vai depender muito da estrutura que cada né promotoria tem então aqui nós tivemos um projeto em que nós fizemos né acompanhamento possibilitamos um acompanhamento técnico nessas visitas agora com a restrição de pessoas de fora nas instituições o que nós temos utilizado e nós temos tido muito bom retorno com os colegas que tem feito são as historias virtuais excepcionais são ligações FaceTime feitas aos dirigentes às equipes das instituições e há um roteiro né uma proposição uma sugestão aos colegas a gente tinha feito um roteiro inicialmente aqui a doutora Rosana Beraldi Berbervanço tratou isso com a nossa corrigidoria logo no começo bem no início também nós temos documentos hoje do próprio CNMP falando da possibilidade de visitas virtuais enfim mas logo no início da pandemia aqui a doutora Rosana com a nossa corrigidoria viabilizou essa possibilidade muitos colegas fazem essas ligações no início nós tínhamos uma sugestão de roteiros até menor e aí com o avanço da pandemia hoje a gente faz outras perguntas de acordo a gente vai se orientando de acordo com as notas técnicas que vão chegando né por exemplo a questão de testes mudando tudo isso conforme vai avançando nós vamos mudando as sugestões e todo tipo de contato é e da maneira mais direta possível é é aconselhável aqui o que nos chega e o que a gente acompanha são que os promotores fazem contato por telefone por whatsapp o tempo todo assim como a gente faz com os colegas promotores eles também fazem com as instituições aqui em Curitiba o contato por exemplo é intenso nós temos a colega por exemplo não sei se ela está assistindo teve possibilidade de assistir às vezes está em alguma audiência mas a gente tem a doutora Silvia Campello em São José dos Pinhais que está fazendo visitas virtuais nós tivemos aqui dezenas não posso nem dizer o número vou ver se eu consigo aqui o número atualizado de hoje mas no início nós achamos que ele não conhecia o uso da tecnologia né muito bem como é que isso ia acontecer mas nós tivemos grata surpresa assim com a identificação com a quantidade de orientação várias providências que a gente já conseguiu tomar aqui por conta das vistorias virtuais então o que eu aconselho aos colegas das comarcas é que encontrem a maneira que for mais adequada for possível para aquela localidade muitas vezes eu estou falando com um colega à noite ele está me contando que teve uma contaminação em determinado local e ele não sabe uma informação ele contacta naquele momento mesmo o dirigente da LPI e a gente já tem a informação e a gente já consegue orientar então é dessas formas que a gente está tendo que se reinventar também para não causar perigo nas instituições e manter o tempo todo contato com com elas e poder de repente auxiliar em alguma coisa e Roberto quer dar alguma compreensão eu queria só fazer uma pequena colocação com comparação se nós temos um regramento dentro do Ministério Público de que o nosso trabalho é home 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 off é assim o nome né para não nos contagiar desse cuidado porque é que nós vamos querer que alguém vá levar um contágio para as pessoas idosas isso é simplesmente irracional você não quer para si mas também os outros que podem se contaminar isso é bom senso isso é raciocínio aqui na na Paraíba desde o dia 17 de março o comitê é Carla teve a oportunidade de falar com eles como é multiprofissional principalmente da área de saúde emitiu uma nota técnica não vamos suspender com muita razão logo depois nós recebemos aquela aquela recomendação da SBGG sobre visitas mas também nós somos visitas se formular nós precisamos ter bom senso e aquele adagio que eu não quero para mim não vou querer para os outros então só para complementar recebi aqui uma informação de que as nossas aqui nossas vidas hoje estão em 116 historias virtuais aqui no nosso estado só para dar uma contribuição bom eu vou voltar aqui então para as perguntas aí só um pequeno comentário quanto a isso é claro que as visitas padrão e etc que a gente tinha antes seja de familiares seja de outros profissionais sejam jurídicos enfim nós temos que ter também é claro a noção de que se há uma necessidade de intervenção por parte dos profissionais da saúde essa sim né são imprescindíveis né se nós precisarmos da ajuda da vigilância sanitária da visita desses profissionais eles estão preparados para isso né eles estão a vigilância sanitária é a mais preparada para lidar com os cuidados epidemiológicos né então um exemplo para dar um exemplo de essencialidade muitas vezes é quando a instituição tem dificuldade de fazer o isolamento de pessoas positivadas então eles por exemplo fazem um serviço essencial nesse ponto de auxiliar na forma como isso pode acontecer por exemplo né mas claro tem que a gente tem que ter o recorte né de que são profissionais ligados à saúde então estão preparados né é diferente de uma visita jurídica né bom a próxima pergunta mesmo a vigilância sanitária também está fazendo televistoria está utilizando do mesmo artifício e só vai realmente excepcionalmente só se for realmente o caso de interdição ou de alguma orientação que se faz mais vigorosa é vamos então vou seguir é temos a próxima próxima às vezes é para comentar às vezes não é bem pergunta vamos lá Karina Antunes ela é vice-presidente é uma sigla grande eu não sei como é que eles gostam de pronunciar aí mas é C-O-M-D-D-I-J de Jabuatão dos Guararapes ela diz importantíssimos todos esses cuidados fluxos durante a pandemia por Covid-19 nas ILPIs parabéns à Frente Nacional de Fortalecimento da ILPI acompanho o trabalho voluntário de vocês seguindo a página do Facebook as cartilhas com orientações são ótimas estou inscrita no treinamento do Nordeste que acontecerá logo mais dia 27 próxima próxima pergunta vou passar isso para a doutora Carla há um protocolo para abrigamento de doses na ILPI na pandemia quarentena isolamento incômodo separado eu acho que dá para emendar uma outra aqui que é no mesmo sentido e acho que a gente também já já colocou essa questão mas é de socorro Gomes do MP aqui não diz qual MP mas eu tenho a impressão que ela é do MP já existe protocolo definido com orientações para entrada de novos idosos nas ILPIs durante o período enfim temos deixo para reflexão essas duas perguntas então a resposta em relação aos protocolos de isolamento e o protocolo de acolhimento de um novo residente dentro da instituição isso está previsto dentro dos nossos materiais a gente só queria reforçar o seguinte voltando a dizer nós não temos hospitais de retaguarda em número suficiente nós não temos acesso acesso a serviços específicos então nós temos que partir da nossa realidade o que é que nós podemos fazer diante dos recursos que a gente tem para poder minimizar o estrago que essa pandemia pode fazer então nós trabalhamos com a questão do isolamento dos casos dentro da instituição e orientamos em como agir dessa forma e orientamos também a quando não ficar com a pessoa dentro da instituição no caso do idoso recém-admitido ele tem que cumprir a quarentena ou seja ele representa um risco para os outros e os outros representam um risco para ele então ele teria que ficar 14 dias num quarto fechado separado dos demais para que isso seja diferente só mediante testes que nós não temos acesso porque o que vai acontecer se eu pedir um teste de suave nasal hoje ele vai demorar 10 dias 7 dias para você ter o resultado que vai resultar no mesmo ele vai continuar na quarentena 10 dias no quarto fechado porque sem esses testes ele não pode sair então esse tipo de orientação a gente está fazendo gostaríamos que não houvesse admissões durante a quarentena porque recentemente por exemplo em Belo Horizonte aconteceu o caso de uma pessoa que foi admitida não foi testada e teve covid ela levou o covid para dentro da instituição então isso a gente também tem que ter esse tipo de cuidado né Melissa você me permite fazer um adendo parece que foi a uma colega do assessora do Ministério Público de Abotão dos Guararatos quando ela fala sobre os cuidados na pandemia não os idosos precisam cuidar todos os dias nós temos aí a gripe que é o cuidado que nós devemos ter exigir a vacinação então agora nós estamos num mundo diferente agora esse cuidado deve ser todos os dias eu vou aqui para a próxima eu disse que eu não estava achando aqui o MP mas socorro Gomes é MP do Pará Pará bom vamos lá é aqui é Wagner Almeida e talvez eu já faça aqui duas perguntas emendadas para que vocês são dois assuntos diferentes mas como são de gestão eu vou fazer emendadas tá então nós temos o Wagner Almeida que diz ele é universitário vinculado aos observatórios sociais da UFS Sergipe aqui em Sergipe não há nenhuma política pública eficaz para idosos de forma geral no entanto há um projeto chamado EPI Sergipe nele há um projeto que visa basicamente acompanhar os impactos sociais sobre populações vulneráveis assim espera-se indicar políticas públicas adequadas ao contexto sergipano no entanto a conjuntura das pessoas em situação de vulnerabilidade é invisibilizado com especial abandono dos idosos nas ILPIs como podemos lidar com essa questão de falta de dados e da subnotificação principalmente no contexto atual em que o acompanhamento empírico é dificultado a Júnia que também já fez uma pergunta anteriormente que é assessora jurídica do MP de Minas Gerais pergunta existe algum cofinanciamento ou auxílio federal específico para auxiliar ILPIs filantrópicas neste momento de pandemia quem de vocês quer falar primeiro eu queria só fazer uma observação com relação a essa alguém de Sergipe não foi isso isso causou-me espanto agora porque eu lembro-me bem da colega Berenice Melissa ela participou da nossa comissão tem um trabalho na área do idosos fantástico inclusive projetos que foram depois copiados por nós outros de outros estados a exemplo de um projeto lindo que nós aplicamos aqui o salve o idoso e tantas outras talvez seja uma visão diferente né porque agora mesmo o observatório queria que nós obrigássemos a uma instituição receber visitas eu digo não espera aí eu posso até você fazer qualquer coisa mas não é a hora de fazer isso tá então eu queria só fazer essa ressalva e reconhecer o trabalho que a colega Berenice em Sergipe foi espetacular e agora a Gisele que continua tá sem áudio eu vou dizer eu vou dizer o seguinte em relação a cofinanciamento para a Júnia em relação a cofinanciamento federal o que que a gente tem a gente tem as portarias do Ministério da Cidadania com a Secretaria Nacional de Assistência Social que liberou um montante importante de recursos e mais recentemente houve o projeto de lei da deputada Leandre com a deputada Carmen Zanotto que conseguiu acesso a 160 milhões de reais pelo Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos só que esse segundo projeto ele dá acesso aos recursos que estavam no Fundo Nacional do Idoso tá então isso tem que ficar claro porque a Secretaria de Direitos Humanos vai estar fazendo esse repasse mas mediante os recursos que estavam no fundo então o edital para esse acesso a esse recurso do fundo nós ainda não temos pelo menos até o conhecimento de ontem ou de hoje que eu não tive acesso ainda de nenhum edital nesse sentido mas nós estamos atentos para que haja transparência na utilização desses recursos tanto a transparência nos critérios que vão direcionar a utilização dos recursos para onde eles irão quanto transparência e monitoramento também de o que será feito deles eu acho que isso é muito importante que a sociedade civil e que o Ministério Público estejamos juntos nessa tarefa em relação a questão da invisibilidade dos idosos institucionalizados Wagner na verdade a velhice no Brasil é invisibilizada sabe a gente só para você ter uma noção a política nacional de saúde do homem trata do homem até os 59 anos depois dos 60 anos ele é outra coisa ele é desgenderizado as mulheres também então assim a mulher a saúde vai até a vida reprodutiva a pós-reprodutiva né a vida não reprodutiva também é muito pouco cuidada então essa invisibilidade tem tudo a ver com a negação do envelhecimento uma negação que vai nos custar muito caro né que é esse choque que a gente leva quando a gente percebe que nós hoje temos 14% de idosos em 20 anos nós vamos ter 30% de idosos de cada 3 brasileiros um vai ser idoso né num país que não produz trabalho formal que não garante educação de qualidade então nós estamos construindo uma velhice pior para nós então acho que essa é uma responsabilidade de todos seguindo então é antes de só de antes de passar para a próxima caso a pessoa que nos perguntou tenha interesse de anotar essa lei que fala sobre o financiamento pela união da as ILPIs né é a lei 14.018 agora de 2020 né a doutora a doutora Rosana aqui sempre participa bastante dos projetos da análise dos projetos de lei e colabora em tudo que pode na câmara e a doutora Leandre trabalhou bastante nessa questão desse projeto então a lei 14.018 de 2020 ela dispõe sobre a prestação do auxílio financeiro pela união as ILPIs no exercício de 2020 especificamente né em razão do enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional enfim esse é o título né do que dispõe a lei uma das não vou botar aqui como questão enfim mas algo interessante a se observar é que esse auxílio ficou restrito às instituições que tem registro nos conselhos municipais né então a questão o ponto que se põe é que há muitas que precisam né estão irregulares em que os idosos né estão precisando de auxílio mas esse esse foi um ponto vetado é na no projeto de de lei mas enfim essa não é uma questão que foi posta aqui pelos por quem nos assiste mas é algo interessante a observar então tem que ser há instituições com registro no conselho municipal bom vou para a próxima aqui que é da Marian e ela é assessora jurídica da promotoria especializada na defesa de direitos do idoso de Londrina também aqui do nosso estado do Paraná ela pergunta como ficaria o serviço de centro-dia nas ILPIs durante a pandemia tendo em vista que muitos idosos necessitam do serviço e ficam ainda mais vulneráveis quando precisam ficar sozinhos em casa vou deixar para que vocês falem mas nós tivemos aqui um caso concreto em que a gente teve contaminação na instituição justamente pela continuidade dos serviços da de centro-dia quando a gente trata de visita é entrada de qualquer pessoa externa então quando a gente fala visita porque é o comum seja visita dos familiares seja visita de fiscalização mas em termos de contaminação as pessoas que vão fazer uso de centro-dia e voltam para casa aparentemente trazem o mesmo risco para os idosos que precisam residir nesses locais quando há divisão quando há locais em que acolhem idosos e fazem centro-dia e é uma forma de interação coletiva mesmo quando é só centro-dia que também as notas técnicas também nos vou buscar aqui um número da questão da suspensão das atividades coletivas para passar aqui para a Marianne mas eu espero aí o comentário de vocês também infelizmente não é do nosso agrado interromper visitas nas instituições de longa permanência se a gente pudesse a gente não interromperia porque estão sendo interrompidas não só as visitas mas as atividades em grupo são atividades ocupacionais tudo isso teve que ser revisto neste momento então a mesma coisa se aplica ao centro-dia o centro-dia não é considerado um serviço essencial ele é um serviço de apoio então infelizmente deve continuar interrompido tem só uma coisa para dizer aqui eu acho que eu acabei trocando as palavras na hora de fazer um comentário aqui sobre a lei a lei 14.018 de 2020 ela acho que eu passei a informação da maneira contrária então todas receberão todas receberão esse foi o veto tá sejam elas registradas ou não exatamente isso tá mas só para esclarecer só para esclarecer doutora Melissa esse está sendo um objeto de muita discussão porque o Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos queria que aquelas credenciadas a eles fossem e não as credenciadas aos suas e as que não estão credenciadas então nós estamos nessa situação nós não sabemos até agora é um impasse qual vai ser o universo de ILPIs que vai ser considerado então a gente precisa muito do Ministério Público também estar atento a isso para a gente minimizar um mau uso do dinheiro ok é uma das preocupações que são trazidas é a questão das clandestinas receberem né quando não há o registro enfim são diversas há razões do veto né então dá para quem tiver é interesse de procurar as razões do veto né lá no final das razões do veto diz que encontraria interesse público e tal ao limitar as instituições contempladas é pelo auxílio a ser repassada apenas aquelas que tem conselho de direito da pessoa idosa enfim é uma questão jurídica social bastante interessante para se discutir também bom é só pode falar desculpa só para dizer o seguinte que é no mínimo é incoerente né a secretaria que abriga o conselho nacional dos direitos do idoso atual dispensa o credenciamento nos conselhos municipais do idoso é no mínimo deveria ser o contrário quer dizer devia aproveitar dessa situação e falar olha aproveita vai lá e credencia no seu conselho municipal do idoso né a gente vai facilitar isso para você é o contrário então assim é um pouco incoerente vou continuar aqui agora tenho de uma gerontóloga que estava muitas perguntas jurídicas vamos aqui para uma é a Suzete gerontóloga de Porto Alegre membro da comissão dos direitos da pessoa idosa da OAB do Rio Grande do Sul no meu entendimento temos que trabalhar em rede de cuidado interdisciplinar e intersetorial pública e privada além de identificação das ILPIs cadastro único bem como alternativas de moradas da pessoa idosa procurar o mais perto possível de onde o idoso sempre viveu eu vou procurar aqui enquanto vocês fazem algum comentário que vocês gostariam sobre isso se nós temos mais perguntas ou se a gente já pode caminhar para as nossas últimas palavras acho que conseguimos vencer todas aqui vou perguntar para a equipe se está faltando alguma Suzete obrigado pelo comentário é isso mesmo nós também acreditamos numa política que seja intersetorial que ela já tem que nascer junto porque o problema da política brasileira é essa uma parte fica na assistência o financiamento está na assistência uma parte está na saúde o financiamento está na saúde nós temos que construir uma política que o financiamento já tenha de onde vem e como que ele vai ser utilizado e no caso de uma política nacional de cuidados vários ministérios tem que atuar o ministério do trabalho o ministério da previdência o ministério da habitação o ministério da saúde o ministério da assistência social o ministério da justiça todos esses o ministério da educação todos esses são chamados a nos apoiar por quê? a profissão de cuidador não está regulamentada a questão de como a gente vai ter acesso a essa política de cuidado no futuro vários países fazem cotizações depois de uma determinada idade para garantir previdentemente essa perspectiva nós esquecemos completamente que a gente vai envelhecer um dia e que algum dia possa depender de cuidado então tudo isso eu acho que eu concordo plenamente com você tem que ser intersetorial tem que ser interdisciplinar tem que ter essa abertura para a comunidade nós temos que falar sobre velhice nesse país nós temos que falar sobre cuidado nesse país a gente sempre lida com a velhice como se a velhice fosse um problema seu não a velhice é um direito personalíssimo está estabelecido no estatuto do idoso está estabelecido na nossa constituição federal então nós temos que fazer esse direito valer e não é valer só para alguns é valer para todos é na verdade o que nós sentimos é uma torre de babel cada um fala um idioma diferente como se não pertencesse a mesma situação nós temos uma então acabou de chegar uma eu vou fazer é a tapa do Tássio vamos lá é do Edilson do Rio Grande do Sul qual a pertinência de testagem na equipe da ILPI e dos idosos se os funcionários continuam indo e voltando para casa inclusive com transporte público eu vou só dar uma palavrinha quanto à questão dos testes nós percebemos aqui que quando nós temos a testagem isso clareia muito a atuação seja nos cuidados das instituições seja nas políticas públicas para que a gente consiga saber de fato quantas pessoas nós estamos qual é o montante de pessoas contaminadas que nós estamos falando aqui recentemente nós tivemos uma nota técnica da CESA do Paraná e nós teremos testes semanais nas instituições pelo que está previsto na nota técnica enfim serão trabalhos articulados entre o estado e municípios enfim e o que a gente tem visto né na conversa com nas reuniões conversas com as equipes médicas é que a testagem pode nos ajudar bastante né não só a organizar o atendimento das pessoas nas instituições como também em termos de política pública qual é o tamanho do nosso do nosso do nosso problema e como que a gente pode fazer para enfrentar então eu penso que a testagem é bem aplicada bem pensada pode ser um grande aliado sim no enfrentamento desse período de pandemia eu vou deixar aqui para a doutora Carla dar essa essa resposta o nosso país é muito grande sabe então é muito difícil a gente legislar para o país inteiro porque se eu pudesse legislar para o país inteiro eu diria que todos deveriam ser seriadamente testados isso é o melhor dos mundos porque a gente detecta rapidamente a gente consegue mudar a conduta dentro da instituição a gente pode reforçar hábitos né então isso tudo favorece mas como o país é muito grande tem que valer para nós ir lá para o Belém do Pará ir lá para o interior do Amazonas ir lá para o Acre né então a gente não consegue eu vou falar de Belo Horizonte que é uma capital rica do país do Sudeste nós não temos testes para fazer semanalmente então eu gostaria né eu estou na condição de coordenação da frente eu puxa vida quem me dera ter acesso a esses testes com essa regularidade mas hoje nós não temos Valberto tem um relato para dar os testes aí né na Paraíba é que nós é que nós começamos eu me utilizei de uma situação é porque a minha filosofia é aquele que tem momento que eu valho pelo mal que eu posso fazer sabe então o que é que acontece estava procurando sempre buscar essa testagem e sempre uma dificuldade e aí para a felicidade a imprensa noticiou que o governo não ia bancar como bancou os testes para os jogadores dos times de futebol que participam não é que não mereçam tá não mereçam mas aí eu liguei para o secretário olha se você vai fazer testagem nos jogadores os idosos também vão ser testados é sob pena da gente ajuizar uma ação para alguma coisa mas nem foi preciso graças a Deus e agora já iniciamos a semana próxima passada a segunda fase segunda testagem vamos dizer assim sabemos que não vamos atingir o ideal do mas vamos viver com o nosso real um é o ideal outro virtual e o real que nós devemos viver bom eu depois na sequência já como aqui mediadora das questões eu devolvo na sequência a palavra para o nosso doutor comandante Valberto para que também a doutora Carla possa fazer suas últimas palavras nossas questões se encerraram e nós conseguimos vencer todas eu sinceramente achei que nós não chegaríamos nesse nosso objetivo mas deu muito certo e conseguimos responder a todos eu até pedi aqui para a equipe confirmem se todos foram atendidos e eles me confirmaram que fomos então chave de ouro vamos fechar aqui é a única a única fala final que eu gostaria de deixar porque até falei fiz essa mesma citação no evento que nós tivemos aqui recentemente no Ministério Público do Paraná no MP debate nós eu gostei muito quando eu ouvi de uma psicóloga aqui do MP quando nós tivemos logo no início da pandemia a realização de uma cartilha que era sobre saúde mental dos próprios membros servidores estagiários colaboradores sobre estratégias para a gente se proteger nesse período de pandemia de isolamento porque todos nós precisamos ter saúde mental para conseguir lidar na vida pessoal e profissional e ela fez uma citação que está logo na página de abertura dessa cartilha que foi feita aqui no Ministério Público uma citação de Vitor Frankl ele diz assim se a situação é boa desfrute enfim esse não é o nosso caso nós não estamos numa situação boa muito pelo contrário se a situação é ruim transforme que normalmente a gente tenta fazer seja como médicos seja como promotores enfim em todas as profissões que lidamos com o público com o ser humano quando a situação é ruim a gente tenta a todo custo melhorar aquela situação seja com tratamento seja com medicamento seja com providências administrativas ações judiciais a gente sempre tenta transformar a situação mas a terceira parte da situação dele que me provocou muito nesse momento que é se a situação não pode ser transformada a epidemia está aí na nossa frente transforme-se nós como médicos juristas dirigentes de LPIs cuidadores familiares em qualquer atividade que nós estivermos hoje nós todos estamos refém de uma situação que nos pegou então que todos nós tenhamos com essas trocas principalmente interdisciplinares entre todos nós e de experiências e de técnicas e de conhecimentos e de vivências que a gente consiga de fato pegar todo esse arcabouço e se transformar para tentar fazer com que a vida das pessoas seja salva para que a gente tenha qualidade de vida e saia dessa o quanto é enfim eu acho que foi muito legal ouvir a doutora Carla Fala doutor Valberto nós ficamos à disposição e eu queria mesmo agradecer de alma aqui a cada um que está conosco nós inicialmente tínhamos uma pretensão de inscrição que triplicou simplesmente né no decorrer da nossa preparação e foi uma alegria receber cada um aqui as questões gratidão a cada um pela pelas colaborações que deram eu devolvo aí a palavra não sei se é a doutora Carla para o doutor Valberto fechar enfim vocês fiquem à vontade encerro a minha participação por aqui acho melhor eu falar e depois o Valberto fechar não vou perder essa chance não o que é isso né eu queria só lembrar que a Frente Nacional é um movimento social voluntário de gente do bem de gente que quer o bem das outras pessoas com o apoio do Ministério Público do Ceará nós vamos estar realizando um treinamento para todos os estados do Nordeste com exceção da Bahia que nós já fizemos Bahia agora no próximo dia 21 de julho os links para inscrição vocês encontram na própria frente vamos ter o encontro também com os gestores da Paraíba no mesmo dia 21 de julho mais tarde um pouquinho às 16 horas hoje nós estamos fazendo Espírito Santo nós temos um plano de contingência que pode apoiar o MP também nessa situação de como dialogar criar articulação entre os poderes né para atuar nas ILPIs e nos colocamos realmente à disposição para o que for possível para tentar fazer esse nosso país melhor e construir uma perspectiva de velhice melhor e uma perspectiva de enfrentamento da pandemia emergencialmente né melhor para as pessoas que estão institucionalizadas hoje gratidão eterna a esse espaço que o MP coloca para a gente bom gente é agradecer logicamente a primeira nossa que às vezes a gente esquece né o pessoal que está na retaguarda Camille Ana Paula o Priscila o Will eu tinha anotado aqui parece que esqueci meu Deus do céu tá bom Michelle Ana Paula o Will Ana Paula Camille Priscila o Will Leonardo Leonardo todos os demais por esse apoio que sem o apoio de vocês a gente não conseguiria ter resultado a Andréia a Andréia é a nossa chefe né a gente só com o que ela manda eu acredito eu acredito que o Daniel já foi ver se os gêmeos chegam logo mas de qualquer maneira agradecer pelo apoio desse pessoal e agradecer também a Carla eu não me canso de lhe ouvir porque sempre sempre você acrescenta algo novo eu tenho raiva de mim mesmo às vezes não assimilar tudo mas vou continuar lhe escutando quem sabe um dia eu consiga aprender a Melissa ela sabe do bem que eu quero a ela como colega como pessoa humana e também é uma que dá exemplo porque muitas e muitas vezes o importante não é só você falar né é você falar e ser coerente com seus atos que as palavras passam né e acredito que alcançamos o nosso objetivo e fazer eu não sei se tem muitos colegas nos assistindo mas fazer um um pedido gente por favor insistam de proibir essas visitas as instituições nós não podemos colocar os nossos idosos em situação de risco por favor insistam e não permitam é se tiver algum conselho que está terminando o mandato adia um pouquinho essa escolha essa eleição para não haver tanta coisa senão a gente vai também ter correr esse risco e por fim eu escrevi aqui vou ler agora tá um pensamento que diz o seguinte não diga aspas não posso fechar aspas nem brincando porque o inconsciente não entende o humor e o levará a sério e a ti e te lembrará disso a cada intento teu gente um abraço que Deus nos cubra com o seu manto e que nós consigamos ultrapassar essa fase de pandemia que Deus nos proteja a todos e como o o o o o o Obrigado.